Cadê ele, mano? Caraca, moleque! É branco! Holy! Uou! Aula de bazuca! Aula de bazuca! Minha bazuca contra sua bazuca! Você vai, vai! É assim que se joga de bazuca, galera! Eu ensino passo a passo o que não fazer depois do que fazer. Caraca! Mano, tá batendo um sudoeste aqui. Vou cair! Uuuu! Chegou a polícia, moleque! Chegou a polícia! Quebrei colete do cara, boa! Tomei nas costas! Tomei nas costas! Nas costas! Nas costas! Que isso, velho! O cara finalizou o pato. Me finalizou, mano! O cara me deu um golpe de jiu-jitsu atrás do Nottes. Matou, 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 matou. Não vi, velho! What the fuck? O cara me deu um golpe de jiu-jitsu, mano! Meteu jiu-jitsu no pato. Pato, você só faz o primeiro do mundo, né? Eu quero dar justamente... Eu falei que ia dar ruim aquilo ali? Tinha a cara aqui na frente, tá? Enquanto tá fazendo animação, eu posso tomar tiro. Isso, o que você quer dizer? Eu queria comprar a caixa logo. Entendi. Eu vejo essas tomas aqui na minha mão e fico até com coceira. Mas é triste. Isso foi tristeza. Esqueci. Fingi que eu vou pegar. Pera. Contou na verdade? Não, eu... Ah, não pega, velho. Perdeu, playboy. Não pegou. Não pegou nem um tiro. Ah! Ah! Pegarei essa daqui, mas eu vou abrir. Vai! Dá uma soltada. Roubei o outro. Tô meio da direita. Tem um cara em cima, velho. Não acredito nisso. Calma. Calma. Aham. Vai. Yeah. Yeah. Eu faço as coisas que vocês não podem saber, que é o trabalho diretamente com o FBI e a NASA e o Elon Musk e a Microsoft. Não, não tô mentindo não, tô falando sério. Não, eu não tô mentindo, tô falando seríssimo. Muito a verdade. Vai com ela, pô. Pode ir com ela. Ah, não dá, mano. Vai com ela. Vai. Pera aí. Cara, aí. Mano. Ela tem isso aqui, né? Olha isso aqui, mano. Mano. Que que é isso? Que que é isso, cara? Aham. Aham. Pera. Deixa eu tirar aqui, porque ele pega o meu monitor do lado. O meu monitor do lado tem informação preciosa. Agora sim, Jonesy. Olha a cara dele de quem tá preocupado que a gente acabou de roubar o telefone dele. Ele tava falando com o telefone na mão, quando de repente... TUM TAMOS! Roubei o telefone da mão dele. Calma aí, galera. Eu estudei negócio de áudio. Eu consigo interpretar cada palavra que tá aqui, ó. Pera aí. Atenção. Eu acho que é isso. Pera aí. Atenção. Pessoas do mundo inteiro. Usem o código PATRIOTA. Ah. Que que eu achei do evento? Curti pra caraca, mano. Tá louco. Eu curto todos os eventos da Epic, mano. Eu acho muito bom. Ah, mas eu tava esperando que eu fosse melhor. Eu achei ruim, evento ruim. Evento ruim. Ai. Eu achei que ia vir alguém aqui em casa. Ia começar a jogar V-Bank na minha cara aqui. A minha casa ia começar a girar. O meu PC ia explodir. O mundo ia trocar. Eu ia... Ah, cala essa boca, moleque. Olha só. Nossa, eu não vou conseguir voar. Eu não vou conseguir voar. Meu Deus. Meu Deus. Ai, eu tô preso. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, não. Ai, meu Deus. Afunda. 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 Ai. Ah, dá pra estalar a asa delta. Ainda bem. Não dá. Tava bugado. Meu Deus. Ai, não, 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 não. Ai, eu vou tomar dano. Tem o gás aqui também. Ele tá indo pro drop. O amigo dele tá lá. Oi! Tem jump? Tem jump? Tem, tem. Vou pôr. Vai indo, vai indo. Mano, que tiro, moleque. Ladies and gentlemen, que tiro foi esse, hein, irmão? Que tiro foi esse, parça? Cagado. Jamais. Eu ganhei um, Patrick. Eu vou estar comigo. Eu acho que eu não ia ter dado mais dano nele, mano. Ó, sacanagem, tá? Sacanagem isso aí que vocês fizeram, tá? Tô de boa aí. Ai! Ah, mano. Ai, é de 100 a 0 em 2 segundos. Mas vai... Que raiva, velho. Eu morri muito rápido, mano. 100 de vida. Morri. Eu não tô chegando, mano. Ai, Jesus. Eu não enxergo a minha construção. Eu não... Cara, olha isso. Tá construindo a parede aqui. É aqui também. Cara, vocês tão vendo? Eu juro, eu não tô vendo. Deixa eu trocar por isso aqui. Olha lá. Eu achei que eu não tinha construído. Jogar na polêmica. Mano, não dá pra ver. 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 Tchau.